Fala galera, sou o Mano! E aqui é a Mano e bem vindos a mais um Jogaço! Eu sou o Real, o Mano é o Bayern, o primeiro jogo foi 2x1 com o Real, fora de casa Eu acho que vai dar Real fácil, fácil Eu também acho E a final vai ser com o livro Quer gostar? O Real, o Mano! O som pode estar um pouco abafado, sabe? Mas é porque estamos em outro ambiente É, pegando aqui Nesse vídeo vai ter um belo eco É isso que eu quero dizer É, tá tão contente Isso vai ser uma bosta? Vai! Mas você não vai deixar de acompanhar o seu Mano e sua banda preferido nesse mundo Exatamente, os Manos mais queridos do mundo Quem não gostaria de ter um cargo morrendo em sua casa? Se apasalando, gastando pouco do seu dinheiro em jogos e casinos? Ok Mentira Mentira A bola desviou Saiu o pesqueteio É tiro de cartão E o Palmeiras foi roubado mais uma vez, Mano O que você tem a dizer sobre isso? Vai se fodendo e traz Eu me irrito muito Eu me irrito muito, meu No último minuto a gente faz o gol E adivinha? O juiz anula Ó Ó Funk Passar e comer E guardar a bola O Lewandowski O Lewandowski O Lewandowski Mal tocou na bola no primeiro jogo Eu acho que vai ter uma alternativa, sim O negócio que eu apertei bem Foi o botão Deixa eu te retirar Isso Olha o gol Ah Com o Benzema não sai gol de jeito nenhum Ah Que bagulho Ah O cara marcou falta E o Napas E o Napas Que fase Que fase De Muralha O Papai Vai Papai Vai Papai Ai Papai vem Vem Pai Vem Pai Vem Pai Vem Pai Vem Pai Vem Pai Ah o friki Isso é o Só que não Aqui tem nado O Napas Com sua fase De De Muralha Quando eu digo muralha Eu acabei de dizer que é goleiro, sabe, não que é uma muralha, tá? Cujo nome diz que não é, entendeu? Cujo apelido não condiz com a realidade. Vai, tá entendo a bola, Cristiano Ronaldo. Briga pela força de bola por ali. Absolutamente nenhum problema pro goleiro. Que ótimo. Ah, que belo passo. Ah, vai tomar no seu xixi. Que o Ribéry foi o único que quis jogar bola no jogo passado. Esses gols de fora da área tão estranhos, não? Tudo bem, ô, o Pablo Zita, chega. É por causa que essa música não dá certo, entendeu? Ah, tá. Ó, aí eu toco ele pro outro lado, aí eu volto pro Lewandowski, que ele não vai conseguir não. E eu vou fazer o burro. Se o Cristiano Ronaldo chutasse que nem um homem. Vai, mano. Caramba. Caramba. Cadê o Marcelo? Quando nós mais precisamos ver. Ai, ai. Toca do Marcelo que gol. Ah, você está com o Neuer? Não é o Neuer. Você não avisa. Você falou que eu tive o final. Você não falou mais nada. Por isso que eu não estou fazendo gol, caramba. Não, o Neuer também não. Não é mais aquele Neuer em 2014. Tá, mas no Fifa ele é... Em 2014. Na hora de explicar antes que a gente via no... Para o Jair de Deus nas orações da igreja, você podia colocar na mão aí. Ok. Quando você pode... Se você é alemão, você pode fazer a mesma coisa com o maior de eles. Ah, é? Que hoje não joga. O cara é um lixo, mas ele fez o gol do tipo e não tá com a cor do mundo. Também fica na conta de Argentina. Nada muito difícil. É. É. Não acho que é difícil fazer gol contra Argentina. É aquela bebê exata que ela tem. Ah, tá. É. 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 O que é isso, Cristiano? O que é? Eu já sabia que ia errar antes de bater. O braço não chegou de estilo bocote. Olha o friki. Isso aqui. Ai, 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 ai. Quem é esse vagabundo? Quem é esse pokébu? Benzema partiu na arrancada Nojento, não faz gol Passaram bem Um empate de Deus Vamos para o segundo tempo de Deus Com esse resultado, o Real Madrid vai passando Confirmando as expectativas Vai, mano Você quer algum lugar que vai dar chovão? Ai, não Ah, o que você tentou fazer? É a Copa do Mundo, se aproxima cada vez mais Amanhã começa maio Daqui 15 dias tem uma convocação Convocação Saiu Vai, Marcelo Vai, Marcelo Vai sozinho que você é Deus Marcelo ou Moçalá? Uma Moçalá Vai, Marcelo Olha Olha A bola não saiu Legal, é saltinha, é nervosa E é tão maneirássica Ai, já nunca terminou empatado Da TV Eu sempre empatei Com o progresso E o pênalti Minha boca é de velho Não tem igual Tô todo Tão 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 E ela não cantou Pênalti Não, avança Pênalti Obrigada. Eu não fiz não, não fiz não, não fiz isso. Nossa, você machucou, né? Obrigada. Eu sou muito vacilão, velho. Eu não sei pra onde eu chutei. Ainda bem que foi no gol. Gol do papai Cris. Olha, eu dublei certinho, viu? Eu não me lembro disso. Eu não me lembro disso. Então faz muito tempo. A partir de 2004, ele não errou nem um pê. Ele nem errou assim. Diego Alves que tem filho dele. É verdade. É verdade. Diego Alves, o sujeito do Flamengo não vai pra copa. Ele é muito burro, velho. O cara saiu o carro, né? O cara saiu o carro, né? O cara saiu o carro, né? É. O preferido mesmo, ela vai. Vai no carro. Então vai! Ah! Então vai! Olha a gol. Ah, não. O Benzema não dá, meu. Benzema não vai fazer gol. Já fez o primeiro. O que é isso? Eu não sei. Marcelinho! Ah! Vai! All forward! A classificação é minha Não é não Não cante vitória aos 71 minutos Porque precisa fazer 3x2 Mas se classifica Mas Eu ainda posso ficar decidindo Empatar pelo menos eu vou Nesse lance Lá vem o Tomas Filhas com ela Chega de comemoração Eu sabia que eu ia Eu ia Eu ia Era você que tava cantando vitória aos 71 minutos Pra cima de mim Não né meu irmão Caiu que nem um nabo Aqui ó Já foi falta Amarelinho por isso A gente já sai Sai de cima no blog Mano você tá falando línguas Desconhecido Sai de cima no blog perigosamente Manda uma altinha Cabeçadinha Na bala Juiz sai da minha frente Pênalti Pênalti Eu tô ficando meio junto Minha pouca Quanto que é o Marcelo? Eu não tive É sei lá 73 no chute Olhei 87 Tem que ser 96 já Mas é 87 As voa não vem 26 É É É 87 É Nossa 87 é do esporte Entendido É realmente bem interessante Campeonato Brasil 87 Conceito Eu tô achando que eu tô não Tendo lá em cima E vai continuar Vai 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 Ah não tá É o impedimento Contra o Palmeiras Que desentendimento Antônio e Carlos Láez 5 minutos Para o fim do jogo Como nem se pode ser designa Se o resto do jogo É Não A gente precisa fazer Ou porque eu não quero Prorrogação Porque eu não tenho tempo Então Sai agora Não Já tô levantando Pra comemorar Mas Que ful Hum Hum Vai 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 Calma Eu ainda vou fazer um gol Nessa droga Não é Provação Não que é Levando Luísque Podemos Enfarar Com impacto O Modric Não Parece Percuroso Não foi Ele vai Acabou E eu só tenho 4 minutos A gente vai ter Qualquer Ou de ouro Então deixa bem quente O Luísque Tá só o pó Pênalti Eu sou O Ele comemorou O pênalti aqui Vem pessoal Batidores Para você Não Não comemorei nada Eu sou Muito Tantada Mas Você vai errar Mas Você não tinha Atenção Mano É Mano Vem Vamo Vamo Que vamo Sim Os dois conseguem Cristiano Ronaldo Foram de pênalti Deixa ele deixar bem claro Cristiano Ronaldo Quem? Eu posso queira muito Eu sou brasileira Você vai nos comemora É o momento mais legal da partida Tá errado Você já fez tanto Como é muito só Ai Pega a bola dentro do meu Porque eu sou Eu tô fazendo de bola assim Não, não, não Vai, vai Então Eu peguei a bola Eu faço um coração Sem comemoração Nossa Ah, tá Vai, ô Benzema Para de balançar os bracinhos Tá dançando Ai Eu odeio Eu odeio o que? Eu odeio Vai, vai, vai Amor na cabeça Cabeça Não Não existe Mano Verso Mano Sem Mulhadas Ou sem Muito Chuva De gols Chuva De vida Se for para pênalti Não vai ter pênalti É só Não dá Não dá Não, não pode ter o primeiro E o que faz Esse canal Não dá tempo Mas vai dar Porque você vai ganhar Colocando Qual a parte disso Você não criou Desgraçada Eu vou fazer uma moeda Na primeira Eu vou fazer uma moeda Se eu não te quebrar Nessa corrida Ai Não Eu sou muito Cara Que maldição Mano Vai Cobra logo Que grito foi esse Que grito foi esse Que grito foi esse Vai ter que sair em paz Não vai dar tempo E eu não vou editar Você vai editar Eu não vou editar Você vai editar Ai, ai, não Era vantagem, juiz Não vai dar Não vai dar Não vai dar tempo Se eu fizer o voo Acabou Não, não acabou nada Por que você vai fazer o negócio Ai Descanteio Não 1 minuto e 19 Para de gritar, mano Tá acompanhando Calma Eu ainda tenho Alguém Eu vou fazer o voo Vou tomar E não faz Colô Meu Que grito Mas joga Ai, ai 59 segundos Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar 50 segundos Caramba Eu não desuseguei Calma Corre, mano Não vai dar Não vai dar Calma Dá pra fazer 1 gol Eu sou Ruto, tá Eu vou ter que editar Vai Calma Nenhum amor Submã vai terminar Enfadado Nessa história Do canal Olha só É assim que eu faço O gol Perde Vou pausar Infelizmente Eu vou ter que editar Claro Olha sim O braço E olha Que eu dei Já tem Sério Não Pra que que eu fui Continuar Vai Vai logo Ah não Agora eu não vou colaborar Se você quiser Acabar o vídeo Vocês vão ter que ter problema Por um minuto Eu vou ter que editar Não sei se eu vou editar Você sabe que é dependente Se eu tiver Eu vou editar Eu acho que eu não vou editar Acho que não vale a pena É meu pai Nem que seja eu Que eu tenho que editar No celular No minuto Porque a gente no celular Eu vou editar Meu tipo eu tô mal Vicente Vai ter que editar Eu vou ter que editar Você vai pra pênalti essa ideia Dois pênalti e um embaixo das travas Parabéns Jogo passado ele passou em branco Jogo passado ele passou Só mais seis minutos Pra jogar na prorrogação Eu odeio quando vai pra pênalti Não, eu sou o maior que o pôrpêro já escolhe É difícil na vida real Olha, você vai ver Não tem clássico O cara sai pra pênalti Eu não queria Olha, você vai enfiar o Cristiano Ronaldo Quem é esse morto? Uma partícula de poeira Acabou o pênaltis, vamos lá Tem vizinho perto? Um top Um bezerro Eu vou ter um bezerro Sim, sim, sim Boa Boa Ribeiri Olha pra bosta Errei Boa Ribeiri Boa Boa Se ele fizer Droga Ele, acertei Vá pra mostrar Ó Ó Ó Olha, esse livro é meu erro do meu, né? Ai, desgraça Esse jogo vai até o fim do ano Por que a sua cidade não vai ser uma merda? Ô, Moia! Ai, vagabundo! E quem ficou? Ele, ele. Acertei, acertei, acertei. Alguém tem que errar? Ui! Daqui a pouco vai bater os índios na minha vida. Ai, droga! Eu vou ficar pelada nessa pão, eu vou enganar um vídeo no meu canal. Boa, não avassa! Já tá faltando só seis minutos. Boa, irmão! Aqui tem bola! Sobrador, foda! Deixe o seu like, se inscreva no canal. Real! Valeu, falou e tchau!